É claro que você já sabe, mas o maior evento de bonsai do Brasil da atualidade chama-se Bonsai 2024, neste ano, e acontece lá em Esmeraldas, no Termas Internacional e acontecerá nos dias 30 de maio até o dia 2 de junho. Isso aí serão vários dias com um evento grandioso tratando especificamente da nossa arte maravilhosa que é o bonsai. E nesta edição do evento eu estarei lá com vocês, é isso mesmo, estarei representando a loja ao bonsai. Nós levaremos até vocês uma pequena amostra do que é a nossa loja e de novo reforçando esse compromisso com a excelência, com a qualidade que vocês já conhecem. Nós estaremos lá com ferramentas, acessórios e também insumos que são tão necessários para a prática da nossa arte do bonsai e tem uma novidade para vocês bem bacana. Neste ano nós estaremos também representando a cerâmica Izumi, é isso mesmo. Pela primeira vez nós teremos esta grande honra de representar a cerâmica tradicional japonesa do Sr. Izumi e do Dai Izumi também durante o evento. Então não perca a oportunidade de ir lá prestigiar, conferir o nosso espaço no evento porque nós estaremos com muitas novidades. Não perca essa oportunidade, este evento tão grandioso acontece apenas uma vez no ano, é isso mesmo. Vamos lá prestigiar os grandes nomes nacionais do bonsai e também os internacionais. E por que não? De repente você aproveita aí o nosso material para ver pessoalmente, trocar ideia, conversar um pouquinho e aproveita a oportunidade de produtos sem frete, podendo conferir pessoalmente ali na hora. Tá bom? É isso, aguardo vocês lá no evento. Até!